Os Gorosei fazem parte dos grandes mistérios de One Piece, mas além do potencial destrutivo que os anciões parecem carregar, nas suas palavras, capazes de apagar ilhas inteiras, existe algo maior ligado a eles, a imortalidade. E perdido nas entrelinhas, temos a confirmação de que sim, os Goroseis estão confirmados como imortais, mas não pense que é algo comum ou que já presenciamos, porque seus poderes parecem ainda estar além da compreensão. Quer saber mais da imortalidade ancestral? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, One Piece 1107 foi um episódio bem mais ou menos, convenhamos, mas estamos aqui pra quê? Deixar mais interessante, porque tem uma coisa que quem só acompanha o anime, aliás, eu nem sei se tem alguém que só acompanha o anime, se você só acompanha o anime, você acaba perdendo algo muito, mas muito revelador e que vamos discutir aqui, porque é praticamente uma confirmação, 99.9% de que os Goroseis são imortais. Então assiste até o final desse vídeo porque tá muito legal e você vai se surpreender com essas revelações. Se você é novo no canal, assiste aí na maciota, se você gostar eu peço pra você se inscrever. Se já é da pior geração, dispara uma bala de canão nesse like aí pra dar uma força pro vídeo. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1107. Ah galera, só que antes disso, dá um confere aí nesse recadinho que tem pra você. Olha só meus amigos, nos dias de hoje recebo muitas perguntas sobre como virar um youtuber, como criar um canal no YouTube, o que que é melhor, qual o primeiro passo. E seguindo os passos hoje do que há pra melhor na criação de conteúdo, eu digo que obviamente é sempre bom você começar pelo editor de vídeo, porque é a qualidade do seu vídeo que está ali. Quando eu comecei eu não sabia nada de edição, eu bati a cabeça pra conseguir usar os editores presentes no mercado, até que eu achei o Wondershare Filmora, que é simplesmente simples, super intuitivo. E hoje eu mesmo completo 8 anos usando esse editor. O legal é que estamos na versão 13 e ele é de longe o melhor editor pra vídeos, não só para o PC, mas também para o celular, Android e iOS. Atualmente as ferramentas adicionadas são simplesmente absurdas, como o recorte inteligente feito com inteligência artificial, onde você faz isso com poucos cliques, somado agora a opção de texto para vídeo, que com poucas palavras você cria vídeos instantâneos para a sua edição. Se quiser facilitar mais ainda, você tem a função de edição inteligente com inteligência artificial te acompanhando. Sob isso a uma gama de templates, mídias de estoque, passando por músicas, efeitos, adesivos, transições e plugins, o Filmora é tudo que você precisa para uma edição com resultado profissional. Aproveita e embarque no Filmora 13. O link eu vou deixar pra você aqui na descrição. Então vamos lá meus amigos, nosso episódio começa com a Boni, vendo as lembranças do Kuma, e eu acabei dando spoiler dessa cena no vídeo anterior. Peço desculpas se você só vê o anime, mas é que a equipe da animação fica embaralhando essas cenas e acaba, na minha humilde opinião, quebrando o ritmo. Essa cena aqui deveria estar no episódio anterior, porém confesso que ela ficou muito boa, ficou mais dolorosa que pela animação. Ver o pequeno Kuma apanhando, enquanto o Kuma atual escala a hardline, e voltando para ele gritando, chorando, é horrível. Lembrando que pela sua idade, aqui e por surgir como um escravo, por termos silhuetas de dragões celestiais, a linha do tempo é muito próxima ao incidente de God Valley. Depois mudamos para Shaka, tentando entrar em contato com Pitágoras, mas não conseguindo respostas. Shaka vê a sombra de alguém no monitor, mas essa sombra destrói rapidamente todos os Dendemuxes. Luffy notou que todas as vozes do seu fone de ouvido haviam sumido, porque todas as comunicações foram cortadas, e ele então decide ir assistir os monitores com Shaka. As telas ficam pretas, e uma a uma eles não conseguem ver o que está de fato acontecendo. Alguém no laboratório com eles. E enquanto isso, a tripulação dos Chapéus de Palha, e os clones de Vegapunk, os seus satélites, acabam se dividindo em quatro grupos para procurar por Stella Vegapunk. Temos Nami, Brook e Edson. Nami acaba encontrando um tesouro feito de diamantes artificiais. Depois Chopper, Robin e Atlas, eles encontram órgãos artificiais. Sanji, Jim B e Stussy estão andando em uma área de fabricação de armas. E o Sanji quer que a Stussy chame ele do quê? De cachorro. Cachorrão. Por fim, temos o Chopper, Lily e T-Rourke que partem para o local onde Pitágoras foi atacado. É interessante ver o potencial da tecnologia do Dr. Vegapunk. Porém, vou ser sincero, eu tenho as minhas ressalvas aqui. O quanto essa tecnologia vai moldar, mudar o mundo de One Piece no fim de tudo. Porque, galera, eu tenho um pouquinho de receio. Porque, sabemos, o mundo não é natural aos olhos. Claro, para os moradores também é muito perigoso. Mas convemos que, para nós, fãs, ele é charmoso. O mundo é um personagem vivo. Ser remoldado, unir tudo em um continente, de uma peça só, são coisas legais. Só que eu tenho um pouquinho de medo de, no fim, perder esse charme. Quem cria diamantes e órgãos artificiais, máquinas de comida infinita e sapatos que voam, pode simplesmente criar um avião e, assim, acabar com a era das navegações. Piratas serão obsoletos no fim. Ou, então, vão virar piratas do ar com suas naves voadoras. Bom, espero que o outro controle um pouquinho quanta tecnologia vai moldar o mundo no fim da série. Sabemos que vai acontecer. Torcemos para que ainda deixe o mundo elegante, legal e bem-aventureiro. Vemos, então, que Pitágoras sobreviveu porque acabou saltando a cabeça para fora do corpo a tempo e nos diz algo bem interessante. Que não viu ninguém e que eles podem ter cometido um erro de cálculos nos seus projetos. Isso, claro, é uma dica muito boa sobre o Traidor que já abordamos em alguns outros vídeos. Alguns já sabem. Quem viu o anime ainda vai ficar um pouquinho ansioso. Mas, bem, vemos a York. Ela encontra esse shark perto da área e caminha para tocá-la. Pitágoras diz para ela parar, mas é tarde demais. S. Snake transforma York em pedra. E, assim, galera, esse episódio não é tão interessante assim porque desenvolve apenas um pouquinho mais do Traidor agindo, vem sabotando aqui os transmissores. Porém, o que eu acho que vale destacar aqui porque é bem importante para os nossos amigos aí que só acompanham o anime. Apesar de ser sincero para vocês, tá, galera? Acho que ninguém acompanha só o anime. Eu que sou maluco de fazer os reviews não se valendo dos acontecimentos atuais do mangá. Mas eu acho legal tratar dessa forma os episódios. Eu gosto de ter esse olhar de aproximação com o anime porque acaba sendo muito curioso em como ele se conecta com o presente do mangá. E aqui, uma cena curiosa que, infelizmente, o anime deixa de fora. Pode colocar nos próximos episódios. Só que acaba trazendo à tona um ponto muito importante. O Gorosei. E por que o anime deixou de fora? Porque está na nossa história de capa do Diário de Bordo da Insensível Jerma Double Six. Nela, temos Vegapunk sendo convidado para conhecer os cinco anciões. O Gorosei. E ele é respeitado como um cientista genial. Os Gorosei são apenas silhuetas. E qual a parte interessante dessas silhuetas, meus amigos? Olhem bem aqui, vocês vão achar algo curioso. Vegapunk. Jovem. Lembrando, galera, que essa história de capa se passa mais ou menos há 35 anos atrás. Por quê? Temos Miss Paquin, uma ex-pirata dos Rocks que acabou 38 anos atrás que já faz parte dos Mads. Ela foi clonada para gerar Stussy. Porém, temos o Evil, que nasceu nesse período também. Ele tem 35 anos. Então, notem que o Vegapunk mudou ao longo dos anos. Mas o Gorosei, não. Eles estão do mesmo jeito. E isso aqui implica fortemente que, sim, eles são imortais. Tudo porque o Oda deixou uma dica e tanto nessas silhuetas que você não vai encontrar em nenhuma outra The One Piece. Os tons brancos dos seus cabelos e barbas. Isso não é costume dele de fazer em silhuetas. Geralmente, é tudo preto. E isso, galera, sim. É uma dica potencial confirmando que a cirurgia Pereira talvez tenha sido utilizada mais de uma vez e poderia explicar por que eles colocaram uma recompensa de 5 bilhões na Opio Opinomi. Só que, olha que interessante também um contraponto aqui para a Opio Opinomi. Por quê? Durante a luta entre Barba Negra e Lao, o Tite se refere aos poderes da Opio Opinomi de uma forma bem específica no capítulo semanal do mangá que acabou sendo corrigido na versão final quando o volume foi lançado. E você pode ver notoriamente que são palavras diferentes. Os dois termos usados aqui são para se referir à imortalidade. Só que na primeira versão que foi a que lemos no semanal e que, inclusive, eu fiz o review a tradução soa como a imortalidade mais quebrada. Onde você não envelhece e não morre. Ou seja, você pode ser cortado, destroçado você pode ser até esmagado por uma bigorna tirada do bolso do Luffy e não morreria. E aqui mora a virada. A tradução que foi corrigida que saiu no volume final fala de uma imortalidade bem mais básica. Aquela onde você apenas não envelhece. No entanto, pode ser morto por outros métodos. Basicamente, significa que você não morre apenas de velhice. O que eu sempre entendi desde que o poder final da Opio Opinomi foi revelado. Quando a cirurgia perene surgiu eu sempre tive pra mim que isso aqui era uma alegoria para a representação da fonte da juventude. Um mito bem presente nas ficções de piratas. Onde você não envelhece mas pode levar danos. O nome do poder supremo inclusive da Opio Opinomi é traduzido como cirurgia da juventude eterna. Inclusive, vale notar que os Gorosei tem cicatrizes de batalhas. Quem lê o mangá sabe que tem algo a mais neles. A Opio Opinomi também dá imortalidade ao custo da vida do seu usuário e depois disso a fruta renasce em algum lugar do mundo o que torna difícil eu diria quase impossível você ter os 5 anciões com quase a mesma idade e imortais porque a logística de se achar essa fruta achar alguém pra dar a sua vida pra tornar eles imortais é quase impossível galera considerando o tamanho do mundo. Mas então como eles todos poderiam ser imortais como sugerido aqui nessa capa atualmente um dos pontos mais teorizados e que eu acho que a fandom gosta bastante sobre a imortalidade dos Gorosei acaba sendo tirada do próprio doutor Vegapunk porque estamos em um momento que Vegapunk replica as tecnologias do reino antigo e a primeira coisa que ele cria em Egghead é o que? Energia? Máquinas de comida? Sapatos que voam? Não! Seus satélites aspectos da sua personalidade como raiva, ganância sabedoria e dividindo cada um a uma atribuição e os Gorosei podem ser oriundos disso se são de fato imortais como essa capa que sugere eles podem ser fragmentos de Imu seus satélites e não a toa temos Jay Garcia aqui no anime chamado de Saturno criando a temática do geocentrismo versus o heliocentrismo Saturno orbita a mãe natureza o planeta azul e não o sol representado por Nick trazendo à tona aquele tema de traição desse satélite esperante a Nika o Deus Sol muito interessante né galera algumas coisas acabam se perdendo atualmente a animação ela vem serindo as histórias de capa aconteceu muito em um ano principalmente na transição do Drake colocou o Drake levando o Karibou entregando ao Kaido isso é uma história em capa então eles começaram a colocar para dar um pouquinho mais de contexto nesses acontecimentos só que na minha humilde opinião como agora o anime está chegando próximo do mangá inclusive a numeração está quase passando estamos aqui no 1107 enquanto o mangá está no 1116 a animação vai acabar passando eles poderiam ao invés de fazer fillers fazer arcos de todas as histórias de capa porque eu tenho certeza que todo mundo assistiria a isso é muito melhor do que filler ou esses episódios que ficam recapitulando e essa história de capa mostra para vocês uma dica muito preciosa sobre a imortalidade dos Gorosei praticamente confirmado resta a dúvida de como mesmo para quem viu o mangá ainda é uma dúvida muito pertinente são satélites ou foi a cirurgia pirínea ou é algo a mais tem alguma teoria alguma ideia deixa aqui nos comentários se gostou desse vídeo deixa o like até a próxima não por assistirem fui não por assistirem não por assistirem